Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui na casa da minha irmã com o Pitoco. Gente, o Pitoco fala. Pitoco, você quer ir pra onde, Pitoco? Na rua? Na rua? Gente, quem também tá aqui, olha, é o Théo. O Théo é o mais novo morador aqui da casa. Olha que coisinha fofa. Parece um bichinho de pelúcia, ó. É muito lindo esse cachorro. É muito lindo. Mas ele não gosta de colo. Agora chega dos cachorros, que hoje eu vou dar uma dica, gente, muito bacana. Uma dica bem legal. No cultivo de falenópolis. Essa orquídea linda aqui, olha. Gente, essa orquídea aqui, quando ela tava começando a... Ela soltou a haste. Não sei por que motivo aconteceu, que a haste quebrou. Quebrou mesmo, ficou bem quebrada. E o que eu fiz? Eu peguei um daqueles plastiquinhos, olha. Amarrei um pauzinho aqui, olha, um palitinho. Enrolei esse plastiquinho aqui, esse... É um araminho plastificado, né? A gente usa pra tutoriar a floração. E eu peguei e falei, vou tentar fazer isso pra salvar a floração. E deu certo. Então, quando quebrarem a haste... Eu queria retirar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês, mas tô com medo de danificar. Olha aqui, gente. Tá vendo como que tá? Deixa eu voltar o lugar. Então, fazendo isso, a planta não... Quer dizer, não danificou a floração dela. Olha, ela ficou assim. E ela abriu a floração depois que tava com essa haste já quebrada. Mas ela não soltou totalmente. Eu acho que isso que foi o importante. Então, quando isso acontecer, olha, não tá perdido. Essa falenopsia aqui, ela tá cultivada naquele... No pet com reservatório, olha. Elas gostam muito desse cultivo. E tá bem bonita, né? Uma planta de saturação branca. Ela fica ali no meio do jardim, gente. Olha que destaque que dá. Também tem aqui... Uma frutinha, gente, muito bacana, muito legal. Que é calabura. Conhecida como... Algodão doce, fruta algodão doce. Ela dá uma fruta bem docinha. Muito legal. Eu não conhecia pouco tempo. Minha irmã trouxe uma semente. A frutinha aí plantou a semente e nasceu. Acho que é calabura mesmo o nome. Oi. Espera aí, eu tô gravando. Deixa eu mostrar a... A calabura, gente. Minha irmã ouviu eu falando da calabura. Olha aqui que frutinha legal. Bem legal, hein? E ela é bem docinha. Olha, outra bem legal também é essa trepadeira. E fica cheio de plantas, gente. Aqui em cima tem a parreira de uva. Esse ano a gente não podou ela. Achei que não ia dar. Mas tem um cachinho aqui, gente. Olha aqui, pequenininho já nascendo. Tem outros aqui, ó. Opa. Olha aqui. São os cachinhos de uva que estão nascendo. Tem um bem grandinho ali. Eu não tô conseguindo pegar ali. Tá tão lindo. Deixa eu pegar essa cadeira aqui. Deixa eu subir na cadeira pra mostrar um cacho de uva que eu achei. Sebastinha é triste. Olha aqui, gente. Que legal. Opa. Tô conseguindo ver? Muito bonita. Essa daqui ela fica rosada. É uma uva verde. Chega a ficar levemente rosada. Mas não fica aquelas vermelhinhas, bem pretinhas, não. É um leve rosada. Pessoal, então é isso. Vou despedir aqui com o Tel. É Tel. Dá oi pro pessoal. Fala tchau. Parece um bonitinho. Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.